A gente já sabe qual é o problema desse cara? Não é importante quem ele é ou o que ele fez. Temos ordens para transferir ele bem rápido. Quem são esses caras? São as Nações Unidas do Terror. Uma transferência arriscada... Preciso de acesso imediato a Aminu Azul. ...pode se transformar em um resgate desastroso. Sabe o que fazemos aqui, Sra. Anderson? Se errarmos quando esses caras prejudicar a pátria de alguma forma, fica estampado na CNN. Eu entendo. Achei que a gente estava numa ilha. Tem alguma coisa errada. Droga. Estamos sendo atacados. Sessão Megapix. Tiro certo. Domingo, dia 26, 9 da noite. No Megapix.